Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O governador do Amazonas, Wilson Lima, acaba de testar positivo para o novo coronavírus. Ele seguirá em isolamento social e vai cumprir a agenda por videoconferências. Mais informações sobre o estado de saúde do governador do Amazonas, você acompanha em instantes aqui no Portal Norte de Notícias. Eu sou a Inibindá. Inibindá.